Como está... Aêêêêê ... Aêêêê ... E o dia passa horas se estendem as Pessoas ao redor nunca me temem não E o dia passa horas se estendem as Pessoas ao redor nunca me temem Tirou a roupa e entrou pra pensar Meu Deus que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Mamãe te dava até o doce Sem roupa ela é demais Isso aí Ainda bem que eu cruço até meu coração Dentro da tarde inteira, de piqueira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira Meu escritório é branco, sempre na área Mas eu não sou da sua maia, não Meu escritório é branco, sempre na área Mas não Deixe-me ver, deixe-me estar como está Deixe-me ver, deixe-me estar como está Deixe-me ver, deixe-me estar como está Deixe-me ver, deixe-me ficar Deixe-me estar como está Salve, Charlie Brown, sempre Deixe-me ver, deixe-me ver